Você já ouviu falar que quando nasce um bebê, nasce uma plantação de palpiteiros? Eu sou a doutora Maíra Luz, pediatra e pneumopediatra, e eu vou tentar te livrar agora dos 5 piores palpites. Palpite 1. Tá muito calor, seu bebê que tá sendo amamentado precisa tomar um pouco de água. Gente, o bebê que tá sendo amamentado, até o bebê que tá recebendo fórmula, não precisa tomar água. Toda a hidratação que o bebê precisa receber, tanto pelo leite materno, quanto pela fórmula, se precisar tomar fórmula. Claro, a amamentação é principal e é fundamental. Mas, nem o bebê que tá sendo amamentado, nem o bebê que recebe fórmula, tampouco o bebê que tem aleitamento misto. Nenhuma dessas 3 crianças precisa de água. Hoje em dia, as fórmulas são fabricadas já de um jeito que não precisa tomar água. E aleitamento materno, então, não precisa. Então, até os 6 meses, o bebê não precisa nem de água e nem de chazinho. Palpite 2. Não pode dar banho à noite, viu? Hum, gente, vocês sabem por que existe essa história de não poder dar banho à noite? Na verdade, antigamente, não sei se vocês lembram, até em novela dá pra ver, que as crianças ou as pessoas que elas iam tomar banho, elas tomavam banho fora da casa. E fora da casa era bem frio, desconfortável, não era agradável pra dar banho à noite. E por isso foi passando de geração em geração que banho não podia ser dado à noite. Na verdade, hoje em dia, os banheiros são em casa, no apartamento, são em lugares fechados. Então, o bebê não vai ficar desconfortável, porque o bebê chora e fica desconfortável, porque ele tá sentindo frio. Quando o bebê sente frio, ele chora e fica desconfortável. Então, ele não vai se sentir desconfortável, nem com frio, você dando banho dentro da sua casa. Então, pode sim dar banho à noite. Palpite 3. Ah, esse bebê já tá fazendo manha. Ó lá, tá chorando. Não pega no colo, tá fazendo manha. Gente, um bebê recém-nascido não faz manha. Se ele tá chorando, ele tá te contando que ele precisa de alguma coisa. Ou ele precisa que você troque fralda, ou ele precisa ser alimentado, ou ele tá com frio, ou ele tá com calor, ou ele tá com medo, porque ele tá sozinho. Sim, ele tem medo, porque ele tava super confortável na vida intrauterina, e agora ele tá todo solto, ele quer colo, ele quer aconchego, ele quer carinho. Então, não existe manha. Então, o bebê não faz manha. Se ele tá chorando, ele tá te pedindo alguma coisa. Não negue. Palpite 4. Ai, o bebê não tá engordando, é porque seu leite é fraco. E esse é o que me dá mais agonia. Não existe leite fraco. Não tem a qualidade do leite forte e qualidade do leite fraco. Não, isso não existe. O leite, ele é produzido para aquele bebê. Então, o seu leite é produzido para o seu bebê, com a força que o seu bebê precisa. Se por acaso, o bebê não tiver ganhando peso, ele precisa passar em consulta com o pediatra para avaliar várias coisas. Mas, nunca é leite fraco. Pode ser a técnica da amamentação, pode ser o jeito que o bebê tá amamentando, pode ser a hora que você tá dando de mamar, pode ser muitas coisas. Mas, nunca leite fraco. Esse palpite vai entrar por aqui e sair por aqui. Palpite 5. Ai, o bebê tá soluçando, ele tá com frio. E aí, agasalha o bebê, coloca fitinha na cabeça do bebê. Geralmente, isso aí vem da avó, da tia-avó, da bisa, enfim. O fato é que o bebê não está soluçando porque ele tá com frio. O bebê soluça por espasmos involuntários do diafragma. Como o intestino do bebê que também é imaturo, o diafragma dele também é. E aí, dependendo de quanto que o bebê tomou de líquido ou quanto que a barriguinha dele tá distendida, o diafragma, ele faz uma resposta e faz esses espasmos. Ele treme. Quando ele treme, ele faz o soluço. Ele faz isso desde a época da barriga da mamãe. Então, não é frio. Na verdade, é uma reação do diafragma que ainda tá muito imaturo. E se você já ouviu também muitos palpites, conta aqui pra mim nos comentários pra gente conversar. Tchau.